E a palavra é coragem. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9, diz Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenho a cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué ainda era jovem quando foi escolhido por Deus para suceder a Moisés e liderar o povo de Israel para o maior desafio da sua vida, conquistar Jericó. Talvez naquele momento, Josué se sentiu temeroso com o grande obstáculo e responsabilidade que encarava. E quantas vezes eu e você nos sentimos assim? O medo nos paralisa e nos faz agir contra o propósito pelo qual Deus nos chamou. A partir das palavras de Deus a Josué, podemos aprender que se Ele nos deu um desafio, devemos obedecer e sermos fortes e corajosos, porque Ele sabe de todas as coisas. Em 1 Coríntios 10, 13, fala que Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. As provações amadurecem a nossa fé e a nossa intimidade com Deus. Isso não deve ser motivo de tristeza, mas de alegria, pois a fé produz perseverança e crescimento espiritual. Quando focamos apenas nas dificuldades, isso nos provoca reações como desânimo, desespero. Mas a palavra de Deus diz que Ele está conosco, que Ele nunca nos abandonará. Ele é a nossa força e o nosso refúgio. E não se esqueça, uma vida em comunhão com Deus através da leitura da Bíblia, oração e praticando seus preceitos, nos dá a oportunidade de tomar conhecimento das promessas de Deus e desfrutarmos da plenitude de viver sob a vontade do Senhor. Antes mesmo que Josué colocasse os seus pés, Deus já lhe mostrou tudo que poderia ser conquistado em obediência a sua palavra e comunhão com Ele. Obedecer nosso chamado e viver o propósito de ser Filho de Deus nos garante certamente um futuro em paz e alegria, ainda que um grande e difícil desafio apareça. Minha oração é que você tenha coragem e força em Deus para viver pela fé no centro da vontade dele. Até a próxima!